Vou postar aquelas frases estilo autoajuda no Twitter, né? Ah, tipo, acabou, não segue ninguém, não segue ninguém. Pois é, não vai ser. Eu também não sigo assim aquelas pessoas, me sigam, também não sigo. Obviamente, as pessoas têm o direito de fazer o que querem, não estou discutindo isso. Se a pessoa que quiser postar banalidades, que quiser postar coisas religiosas, o direito dela também é um direito meu também me comportar dessa maneira. Aí é o que eu vou dizer, é por isso que eu acho que eu não tenho também muitos seguidores e não sigo muita gente, eu sigo 289 pessoas, certo? Por que eu faço isso? Bom, talvez eu pudesse ter mais seguidores, né? De vez em quando a gente vê um posto assim, me siga que eu também te sigo, né? Você já deve ter visto. Provavelmente você consegue mais seguidores assim, mas não é meu objetivo fazer isso, né? Não é ter mais seguidores ou menos seguidores. Eu procuro, ou ter muito, ou seguir muita gente. Eu procuro seguir pessoas que tenham alguma coisa relevante para dizer. Dentro daquilo que eu acho relevante, obviamente. Tem gente que pode achar relevante, uma igreja, sei lá, qualquer coisa. Eu que posso me dizer também algumas coisas interessantes, alguma coisa sobre as quais não pensei. Fabrício aqui diz algumas coisas sobre o qual eu não tinha pensado, né? Se o Twitter revela a pessoa e tal. Eu acho muito difícil eu me revelar no Twitter, mas... Não, olha o que tu falou. Já se revelou e tem ele agora. Algumas coisas. Bom... A gente já sabe até o teu quinto livro. Não, isso... Eu vou falar disso também. Eu discordo. Eu discordo dessa questão do... Onde o Fábio disse, eu tenho... Ele não tinha... Não tínhamos combinado antes, mas está escrito aqui. Bom... Ah, Vitor briga! Sobre essa questão da... Do do. Bom, eu também não vejo, né? Como eu poderia acompanhar muita gente. Se você acompanha 3, 4, 5, 10 mil pessoas, você não tem como... É dar uma atenção para a pessoa que você segue, né? Ou interagir com ela. E, às vezes, eu gosto bastante de interagir pelo clube. Bom, essas são todas as desculpas que eu podia dar para ter poucos seguidores, né? Então, vamos para frente. Aí é que eu queria, assim, ampliar um pouco a conversa, né? Sobre a questão cultural, olhando isso de um sentido mais amplo, né? E remédio ao que eu falei sobre a questão de rótulos. No ano passado, eu fui convidado ao WebFall pelo Daniel Bezerra, que é o organizador desse evento, né? Desse evento maior, o nome especificamente do encontro de tuiteiros. E vocês sabem que o WebFall começou com o nome de Encontro de Blogueiros Progressistas, né?